Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Morgane e a gente está começando mais um vídeo aqui no Guia Shop dessa vez para proteger vocês e para me proteger, eu estou animado, brincadeira é que hoje a unboxing vai ser desse produto aqui que eu já estou em mãos, já gravei unboxing para vocês, olha só a mágica da edição e dessa vez é um produto que a gente comprou no AliExpress, é essa faca aqui algumas pessoas já devem conhecer, outras leram o título a gente está aqui com uma faca do CSGO, é uma Karambit, como eu falei a gente comprou no AliExpress o valor dela foi em torno de 5 dólares, ok? a gente vai estar deixando o link na descrição e ela é muito bonita, olha só ela batendo na luz e ela é bem mais confortável do que eu achei de verdade porque eu via, não entendia muito bem porque uma Karambit usa assim, né? e agora eu descobri, a pegada na mão é sensacional obviamente que isso aqui não é para você usar de verdade, tá? ela corta muito, ela é muito afiada mas a ideia dela não é usar esse corte, né? ela vem com isso aqui e com outras coisas que você vai ver e você pode deixar de enfeite, então bora conferir o unboxing? então pessoal, continuando esse vídeo, eu estou aqui com a Karambit, né? aquela faquinha, não sei se fala Karambit ou Karambait eu sempre me confundo com os nomes, né? mas então, é do jogo Counter Strike aquele joguinho que você jogava na Lan House, lembra? com seus colegas, seus amigos, com as pessoas que você não conhecia com qualquer um que estivesse lá para jogar contra você ou com você e soubesse jogar, obviamente, né? porque você não vai chamar para o seu time quem não sabe mas vamos lá, eu comprei essa faca branca, essa arma branca no AliExpress o vendedor foi super atencioso, eu vou estar deixando o link na descrição, tá? e o valor dela varia de 5 dólares e 34 centos a 7 dólares e 60, mais ou menos então vai dar de 19 reais a 28 é isso? não, né? por aí então, lembra dos dólares o valor em real vai variar, né? chegou rápido, só que eu não lembro a data específica porque não teve código de rastreio então, não tinha como eu rastrear, né? aqui ele não declarou valor nenhum não declarou é, declarou com 2 dólares e 50 só que também pelo tamanho pelo tamanho não ia ser tributado, né? e não foi e vamos lá, vamos abrir, né? para eu não ter que usar um canivete para abrir um lugar que usar uma faca para abrir um lugar que tem uma faca eu rasguei aqui já, tá? para facilitar vamos vamos lá estou bagunçado com o foco hoje, como sempre aqui a gente já tem a faquinha não tem mais nada aqui, tá? então aqui a gente já tem, ó tem um plásticozinho e ela vem bem protegida, tem aqui nossa, ela é pegada é muito boa eu não sei exatamente como vai ser o corte mas vamos ver, né? porque tem alguma tem até de plástico essa não é de plástico então é de metal mesmo metal não é material de faca, né? e para segurar uma caramite você que segura assim cara, é bem confortável, aliás encaixa direitinho na mão agora entendi porque vai ser vamos ver se ela corta ah, isso aqui é um material rígido para proteger ela obviamente que eu não vou ficar usando isso aqui na rua, né? eu não vou sair com isso talvez eu use para abrir uma embalagem ou outra porque é bem estiloso, né? vou aposentar um pouquinho a faca cartão mas a ideia disso aqui esse é um item de coleção, né? para você deixar de enfeite em algum lugar se você tiver um pedestalzinho para ele, fica bem legal mas vamos testar aqui, ó é, peraí cara, eita eu não fiz tanta força, tá? eu fiz um pouquinho só ó ela corta bastante, hein? olha será que corta dos dois lados? vamos ver a parte na ponta e a parte de dentro corta vamos ver na parte de fora parte de fora não parte de dentro corta então ela corta bem é até perigoso não vai dar isso para o seu filho ou para uma criança que seja menor deixa eu ver de uns 15 anos, né? depende também da mentalidade da criança tem uns de 15 que não tem uma mentalidade tão boa quanto uns de 12 mas é bem bonito dá para você colocar deixar guardadinha ó feio meio suja não é detalhe mesmo ó quando rebate na luz essa cor aqui era difícil de conseguir não era fácil não e ela é bem bonita a pegada dela é muito boa o material parece ser todo resistente então não vai ser aquele negócio que vai durar poucos meses ainda mais se você guardar, né? porque tem aquela encomenda que você compra você vai deixar de enfeite por exemplo uma dessa para deixar de enfeite, né? só que aí quando você vai mostrar para alguém vai se gabar para o seu amigo você vai pegar o negócio enferrujado alguma coisa do tipo essa daqui acredito que não vai sofrer nada disso não, tá? então é isso pessoal esse foi nosso vídeo repetindo eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição ele foi super atencioso aí a gente tem que recomendar, né? e a gente fica por aqui não esquece de curtir esse vídeo sério, curte porque ajuda bastante favorita compartilha com os amigos qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente está tentando responder, tá? e a gente fica por aqui se você quer saber mais sobre compras na internet eu vou repetir quantas vezes a gente fica por aqui já em umas duas, três mas beleza se você quer saber sobre compras na internet quer comprar com segurança, qualidade e velocidade acesse guiashop.net é isso até a próxima tchau tchau